Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo aqui ao canal do Padre Adriano Zandoná. Deus abençoe você, filho amado, filha querida. Olha, essa série que eu concluo hoje sobre os sete pecados capitais, ela ficou muito especial. Se você está chegando agora, veja os outros vídeos aí na playlist sobre os pecados capitais. Eu falei sobre cada pecado capital, sobre virtudes que a gente precisa cultivar, incentivar em nós mesmos para combater esses pecados, para vencer esses pecados. Está muito legal. E olha, se você não entender, ouça novamente, assista novamente. E é claro que o Padre aqui deu uma introdução, né? Você pode se aprofundar, ler mais sobre isso. É apenas uma introdução para contextualizar você nesse assunto que é fundamental. Gente, a gente precisa combater esses vícios capitais porque eles geram outros vícios, eles abrem as portas da nossa alma para muitas coisas ruins, tá? E olha, você que está chegando agora, que não é inscrito no canal, eu peço por gentileza, se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho para você ser notificado, o sininho das notificações todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal do Padre. Deixe o seu like, o seu comentário. Um abraço já para o pessoal da Liga Filmes, o Rafael, a Letícia, que proporcionam aqui ao Padre a gravação desses vídeos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Dá uma força para eles lá, os seguindo no Instagram, arroba, liga, filmes, com o M mudo no final. Filmes, M e S no final. Vai aparecer aí também para você, com certeza. Olha só, então hoje, para encerrar essa playlist, essa série, eu vou falar de maneira geral sobre o que é o pecado. O que é o pecado e o que ele causa na nossa vida? O Evangelho de João, segundo a intuição de João Evangelista, no Evangelho de João, o pecado está sempre associado à tristeza. O pecado nos deixa tristes. Ele rouba a alegria, o ânimo, a espontaneidade da nossa vida. Porque ele nos afasta de Deus. Quando a gente peca, a gente escolhe colocar uma barreira entre nós e Deus. E Deus respeita a nossa liberdade. E Deus é a fonte da alegria. Então, segundo São João, viver no pecado é viver em completa ausência de luz. É viver na tristeza. Quanta gente triste porque fez do pecado a sua única fonte de alegria. É uma tristeza na alma, sabe? Então, outra coisa que a gente precisa entender sobre o pecado. O pecado é um vírus que facilmente se espalha, se espalha dentro de nós e contamina a nossa vida, a nossa alma e adoece a nossa capacidade de amar. Quem não ama não se salva. Quem não ama não é feliz porque nós fomos criados por amor e para amar, dizia São João Paulo II nas catequeses sobre a teologia do corpo. Quem não ama não cresce na virtude, não conquista o céu, não se torna semelhante a Deus. Mas amor no sentido certo, exato, bíblico do termo, tá? Não é usar o outro e jogar fora, não, né? Quem não ama não é feliz. E o vício, o pecado, ele adoece a nossa capacidade de amar. Por quê? Porque ele nos centra em nós mesmos, no egoísmo, na vaidade. O pecador, ele está preso dentro dele mesmo. Ele não tem liberdade interior. Ele não enxerga nada e mais ninguém do que ele mesmo e o próprio pecado. E o pior é que muita gente endeusa o próprio pecado. O mais importante para ela é o pecado. Ela abre mão da família para pecar, na luxúria, por exemplo. Ela abre mão da liberdade para pecar na ira, prejudicando alguém. Ela abre mão da liberdade interior de ser bom. Ser bom faz você ser livre, leve por dentro, né? Para consentir com a inveja, com a vaidade. Então, o pecado vai contaminando a gente e rouba a nossa liberdade. Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 8, que todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Talvez, filho ou filha, você esteja escravizada pelos seus pecados não confessados, pelos vícios que você foi adquirindo. Rompa com isso, Deus te fez para ser livre, para ser feliz de verdade, para receber essa alegria, que é fruto da comunhão com Deus. Então, não consinta mais com o pecado. Busque hoje a confissão. Faça uma boa confissão dos seus pecados. Faça diante de Deus o propósito de viver na graça dEle. E se você quer ser feliz de verdade, combata o pecado. E cultive a amizade com Jesus, obedecendo a palavra de Deus, lutando para ser santo, como Deus pede, santa. A primeira pístola de São João, capítulo 2, versículo 16, diz que existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba do mundo, que são as fontes do pecado, né? A soberba do mundo, esse orgulho, essa vaidade, o querer ser como Deus. A concupiscência dos olhos, o muito desejar, o ver as pessoas de maneira objetal, as desejando, melhor dizendo, como se elas fossem objetos. E a concupiscência da carne, que é o ceder somente à minha vontade carnal, que me afasta de Deus. É viver os frutos da carne, como Gálatas 5 apresenta, e não cultivar os frutos do Espírito. Senhor, eu te peço, nesse último vídeo dessa série sobre os pecados capitais, derrama sobre nós agora, Senhor, o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos batiza agora, nos enche agora. Vem, Espírito Santo, nos liberta do vício do pecado. Muitos de nós estamos tristes porque o pecado tem sido nosso Deus. Muitos de nós estamos tristes porque estamos presos no pecado. Vem, Espírito Santo, nos liberta. Nos batiza, nos liberta de uma vida escravizada no pecado, no ódio, no egoísmo. Vem, Espírito Santo, nos dá força para abandonar o pecado, para confessar, para mudar de vida. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos enche agora. Infunde em nós os teus dons. Nos dá o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. E nos dá condições de reagir, Espírito Santo. Nos batiza, nos enche com teu amor. Nos liberta da cegueira espiritual, da surdeza espiritual que o pecado causou em nós. Faz-nos pessoas alegres de verdade, que tem essa alegria espiritual que começa na alma, que nos sustenta em tudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, tua família, teu coração, te dando condições de reagir a todo pecado e mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deus abençoe você.